A unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo na Vila Cruzeiro em Porto Alegre passa a ser monitorada 24 horas por dia através de 90 câmeras de alta definição espalhadas em pontos estratégicos. O novo sistema de vídeo monitoramento foi inaugurado oficialmente nesta quinta-feira. E o vídeo monitoramento vem trazer estabilidade, segurança e acompanhamento à rotina do sistema socioeducativo. Tanto na área interna do sistema de convívio coletivo, como segurança na área externa para acompanhamento das rotinas do sistema. As outras 12 unidades de internação da fase distribuídas em todo o Rio Grande do Sul, além da sede administrativa, também devem contar com o sistema até setembro. Ao todo, serão 828 câmeras implantadas a partir de um investimento de R$ 2,5 milhões, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós estamos trabalhando para dar oportunidades aos nossos adolescentes e jovens do lado de fora e se for preciso também dentro da fase. Esta é a oportunidade que nós temos que oferecer. Lá fora para evitar, como foi dito aqui, que eles venham para cá e aqui dentro para que eles saiam daqui e eles possam constituir amanhã a sua família e exercer também uma boa liderança na vida da sociedade.